Música Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Música Música Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Esclavos de Jó jogavam cachangar Tirapõe o trecho canjeré ficar Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros fazem zig-zig-zag Guerreiros com guerreiros Guerreiros com guerreiros